...de casos da Covid-19, Everton Corrêa também, cadê, 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 cadê? Como se trata de uma fundação que traz apoio às pessoas com deficiência, que é regida também com o apoio do governo do estado, o decreto estadual deve ser seguido por aqui também. Por isso mesmo, de hoje até o dia 26, as atividades da FUNAD vão ser bem mais limitadas. A preferência da maioria das atividades é mesmo da maneira remota, inclusive a parte administrativa vai ter boa parte dela funcionando de maneira remota. A gente tem algumas mudanças para serem bem pontuadas em relação aqui à FUNAD. Quem tem marcação com as coordenadorias de atendimento, a pessoa com deficiência visual, auditiva, física, intelectual, também o núcleo de altas habilidades e superdotação, passe livre, e o centro de referência de esclerose múltipla, toda essa parte aí deve aguardar, então, novas orientações. Tudo isso por conta desse decreto estadual. Toda essa parte, então, vai precisar aguardar as orientações novas para o retorno das atividades e isso mais para frente. Agora, as pessoas que tinham consultas marcadas com psicólogos, neurologistas, setor de triagem, diagnóstico, essas sim serão atendidas, mas de maneira remota. Já estão sendo, inclusive, contactadas por alguns profissionais aqui da FUNAD para saber como é que vai ser esse procedimento. Olha aí, a FUNAD, né, obedecendo também as medidas de restrições aí que estão chegando aí, tá? E... E...